Estou filmando, aqui estou com o Gil Gomes, aqui empresário, jogador de futebol, jogou pra vocês no Portugal, fazer uma graça aí, tem que aprender, aprende aqui, com o mestre aqui, entendeu? O Gil, aí, aí, talento aí, aí, é lotado, aí, olha lá, futuro de Angola aqui, garotada que joga futebol de verdade. Obrigado.